Agora pare e pense no que está fazendo Fique desse jeito, você tá me enlouquecendo Até parece que você não está vendo Tá me neutralizando com esses seus movimentos Olhar não tem mais belo, mas a mente é traiçoeira Coitado, quem se entrega pra ela é brincadeira Mas nesse teu joguinho, meu pautê, meu amor Tu se envolveu com o cara que na aula é o professor Mas nesse teu joguinho no pautê, meu amor Tu se envolveu com o cara que na cama é o professor E ela vai, 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 rebolar olhando pra trás Vai, vai, que hoje daqui cê não sai Sem agradar o papai E ela vai, 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 rebolar olhando pra trás Vai, vai, que hoje daqui cê não sai Sem agradar o papai 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 Sabe quem é, né? É o Dael Agora pare e pense no que tá fazendo Que desse jeito você tá me enlouquecendo Até parece que você não está vendo Tá me neutralizando com esses seus movimentos Olhar não tem mais belo, mas a mente é traiçoeira Coitado, quem se entrega pra ela é brincadeira Mas nesse teu joguinho no qual tema é o amor Tu se envolveu com o cara que na aula é o professor Mas nesse teu joguinho no qual tema é o amor Tu se envolveu com o cara que na aula é o professor E ela vai, 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 rebolar olhando pra trás Vai, vai, que hoje daqui você não sai Sem agradar o papai E ela vai, 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 rebolar olhando pra trás Vai, 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 que hoje daqui você não sai Sem agradar o papai Sem agradar o papai Sem agradar o papai Sem agradar o papai Sabe quem é, né? É o Dael Sabe quem é? Esse é o DJ Dael E aí E aí E aí E aí